Olá meus amigos, minhas amigas, sou Ana de Vito, para quem não me conhece, hoje eu vou estar trazendo para vocês a receita de um bolo mesclado, maravilhoso, com uma massa comprada. Olha aqui como que fica meu bolo mesclado. Hum, muito bom mesmo, maravilhoso, mas sem demora nenhuma. Vamos lá a nossa receitinha, como fazer esse bolo mesclado, as crianças adoram. Muito bem, eu tenho aqui uma massa de bolo de baunilha e outro sabor chocolate. Vou preparar aqui já a assadeira, pus um papel manteiga nele, no fundo. Aqui eu já pôs os três ovos, vou tirar essa manchinha branca dele ali, né? Muito bem, aqui já limpei os ovos, olha. Vou bater agora cada um separadamente. Vamos dar uma batida na gema. Vamos bater a outra aqui. Eu estou preparando duas, porque aqui a família é grande, tá? Se você é família pequena, pode fazer uma massa só e depois misturar a chocolate num pouco dela, né? Então, vou fazer aqui, ó, uma de chocolate. Como é bastante gente, é duas massas. Aqui, a de chocolate, deixo aqui, vou pegar outra e pôr a de baunilha. Deixa eu abrir aqui. Colocando a de baunilha nessa outra vasilha. Muito bem, só por colocar os três ovos inteiros ali, coloca a massa e coloca uma xícara de leite. É muito fácil fazer essas receitas de bolo. Eu procuro as que não precisa margarina, né? Aí eu ponho um pouco, né? Mistura bem pra dissolver bem. Depois, coloca o restante do leite. Pra ficar uma massa uniforme, né? Se você quiser bater na batedeira, também pode bater. Mas não há necessidade. Eu prefiro bater na mão. Porque é só pra misturar a massa mesmo, né gente? Coloquei o resto do leite, agora é só fazer a massa ficar uniforme. Deixar do lado e preparar o outro. Agora, se você estivesse fazendo uma massa só, você tiraria um pouco dela e colocaria o chocolate. Pode ser menos com chocolate. Fica mais bonito ainda o bolo, né? Eu fiz esse aqui meio a meio, porque eram duas receitas, né? Mas fica um bolo muito gostoso e muito bonito. Muito bem, vamos pra outra massa agora. Já deixei aquela reservada. Se você não é inscrito no canal, está aí assistindo o meu vídeo, se puder dar essa força, eu agradeço muito. Deus abençoe a você e a sua vida. E deixa o joinha também pro YouTube ver que vocês estão gostando das minhas receitas, tá? Muito bem, coloquei o resto e vamos mexer. Até ficar uniforme. Muito bem. Olha, está ficando a massa bem lisinha. Agora vamos pegar a nossa assadeira. Olha, a massa está aqui. E vou colocar com a concha aqui, um pouco da massa branca, olha. Agora, um da massa escura. Então, nós vamos assim, intercalando. Até acabar todas as massas aqui. Fica um bolo muito bonito mesmo. Olha, é só intercalando. Você vai amar fazer esse bolo. Pessoal vão adorar o bolo, você vai ver. E é muito rápido mesmo pra fazer esse bolo, né? A massa já veio pronta, você só dá uma batida no ovo ali, uma desmanchada, coloca a massa, o leite e já vai pra assadeira. Olha, olha como que vai ficando os arco-íris com as duas cores. Depois, quando você corta, que dá o efeito, coisa linda. Aí, pode fazer de várias tonalidades, porque quando põe menos massa escura e mais branca, ele fica um mesclado diferente. Ou mais escuro e menos branco, a critério aí, né? Fica muito legal mesmo. Muito bem, ó, já assei meu bolo, agora vou tirar pra nós vermos. Pra ser rápido aqui mesmo a receita, né? Eu estava assistindo o jogo do Palmeiras e deixei passar um pouco do ponto, ó. Ficou mais difícil de eu tirar o papel um pouco, porque queimou o fundo um pouco do meu bolo, né? Quer dizer, não queimou, ele passou um pouco do ponto, né? Mas assim mesmo sai fácil. Olha, pra vocês verem, só puxando. Se tivesse menos douradinho, ele sai inteirinho de uma vez. Agora sim, tá saindo de tira em tira, né? Mas tá saindo. A assadeira fica limpa no fundo, você tira o bolo inteiro, facinho. E depois é só limpar ele aqui que já está perfeito. Muito bem, agora eu passei um ganache aqui nele de chocolate, olha. E vamos cortar pra vocês verem como é que fica o bolo a hora que corta. Olha que lindo, gente. Mescladinho, olha que bacana que fica. Muito saboroso, muito bonito. Vale a pena você fazer esse bolo, que todo mundo vai amar a novidade aí. Muito bonito mesmo. Um bolo pra você fazer de aniversário, de festa. Aqui o bolo já foi quase tudo. Então é isso. Inscreva, ative o sininho e até o próximo vídeo. Inscreva, ative o sininho e até o próximo vídeo.